Pelo menos 24 pessoas morreram na sequência de um acidente de viação este domingo em Marrocos. As vítimas dirigiam-se por uma rota montanhosa para um mercado semanal na cidade de Demnat, quando o autocarro em que seguiam capotou numa curva e caiu numa ravina sem deixar sobreviventes. Uma investigação para determinar as causas do acidente foi aberta. De acordo com as autoridades, este é já um dos piores de sempre no país, onde as precárias condições de segurança na estrada têm feito várias vítimas nos últimos anos.